Bom, eu poderia começar esse vídeo de diversas formas, mas a melhor forma que eu tenho pra começar é falar sobre os hackers no CS2. Ninguém quer falar sobre isso. Bom, esse vídeo costuma que vocês vão ver e o YouTube tudo vai ser boicotado. Então, mano, se você está vendo esse vídeo, já deixa o gostei, tá bom? Compartilha pro seu amigo, se inscreve nesse canal pra fortalecer o canal do NXCSGO, tá bom? Como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, a gente quer comentar sobre ninguém fazer nada. O CS está cheio de hackers, rapaziada. Alguns, né? Nem sempre tem muitos hackers assim também. O Prime é menos hackers, mas hoje eu descobri uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês e que vocês soubessem mais sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Bom, galera, há um certo tempo, pra quem não conhece o Cachão337, ele fez um vídeo falando, conversando com... Conversando não, sobre o Sparks. É um YouTuber, tá bom? Lá de fora dos Estados Unidos, não sei onde que ele é, mas ele é pra lá de fora. E o que que acontece? Basicamente, esse YouTuber, eu analisando o canal dele, ele fez uma entrevista com um dos maiores criadores de hackers pro CSGO, pro CS2, pro Valorant, etc. Esses jogos assim, de FPS. E o que ele contou e o que ele expôs foi algo muito sério. Umas coisas dessas não pode ser tão fácil assim, mano. O que que aconteceu, Danny? O que que aconteceu, Danny? Conta. Mano, resumindo tudo essa história, basicamente, a Valve não liga pros caras que estão criando cheater. Uma própria frase do que o cara falou voltou muito à tona agora, que é o seguinte. Ele falou simplesmente assim, mano, a Valve não tá nem aí pra gente. Ela simplesmente poderia parar com todos os cheaters e todos os criadores de cheaters agora. Mas isso aqui, pra que que ela vai parar? Pra quê? Qual que é o motivo? Se basicamente, ela também está ganhando com nós. E literalmente, rapaziada, por que que ela ganha com eles? Eu vou te explicar agora. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tenha um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! Bom, quando existe o CS2 Prime e o CSGO Prime também existia. E quando você toma ban, você perde sua conta e você tem que comprar novamente o Prime. Então, basicamente, o ganho delas tá claro e evidente neste momento. Porque é o seguinte, quanto mais contas, quanto mais pessoas bobas utilizarem os hackers e tomar ban, pra eles é super legal, é super top, entendeu? E é isso que tá acontecendo no CS2 e aconteceu no CSGO também muito. Então, tipo assim, o que a gente precisa saber, galera, é que nem todas as partidas tem hacker. Não, principalmente, se você for Prime, se você tiver o CS2 Prime, você já se livra de um bom pessoal desse tipo. Mas, o que que eu tô falando? Muitas das vezes, o próprio cheater mente pro usuário e a própria Valve mente pros jogadores, entendeu? Por quê? Porque eles têm que ganhar um dinheiro. E como que eles ganham esse dinheiro, Danny? Basicamente, passando o pano nos criadores de cheater, tá bom? Basicamente, eles deixam o cenário exposto à criação de cheater. Isso, basicamente, não é tão legal, certo? Então, galera, resumindo toda essa história, quem que se ferra nessa história? Os caras que são inocentes, que acham que não vão ser banidos. Porque é o seguinte, olha, tem muita gente que entra num site de um hacker, etc. E fala, nossa, tô suave, vou comprar esse hacker aqui, que ele não dá ban, etc. E é o seguinte, a Valve tem que banir, certo? Então, se você tá achando que você vai cheater e você não vai tomar ban, você está totalmente enganado, certo? Então, meu amigo, tome muito cuidado nessas pronúncias que o pessoal fica fazendo, porque a chance de você tomar ban é muito grande. Então, não caia nessa cilada, certo? E bom, guys, basicamente, o que eu peço pra vocês? Que vocês compartilhem esse vídeo pra esses seus amigos que acham alguns... Eu tenho certeza que você deve ter algum amigo, ou se não, você vai ter algum dia, porque eu já tive um amigo que... Ah, não, vou cheitar aqui, não sei o que lá. Então, assim, rapaziada, não caia nesta besteira de, basicamente, querer cheitar, porque você vai se ferrar. Apesar que a Valve não tá fazendo muita coisa referente a esse quesito, né? De ficar preocupado se você vai se ferrar ou não, porque a intenção deles é o seguinte, na intenção, na realidade, não. O lucro deles vem nesta forma. Quanto mais você toma ban, quanto mais compra conta nova, pra eles é produtivo e lucrativo. Então, tipo, como o próprio criador de Hacker disse, comentou, ele fatura uma média de quase 400 mil dólares, mano. Em BRL dá o que isso aí, mano? Dá uma grana ferrada. Então, tipo assim, o cara, com certeza, deve tá ganhando bem, tá? Isso aí, de fato. Então, rapaziada, basicamente é o seguinte, deixa o like aqui, se inscreve no canal, comenta se você já tomou algum ban injusto aqui da Valve, etc, tá bom? E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Não esquece de comentar o que você achou sobre esse vídeo, porque a gente vai estar trazendo mais, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui! Um grande abraço, valeu, falou e fui!